E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então pessoal, o vídeo de hoje vai ser um Reginaldo Responde, certo? A Anny fez o... a Anny Responde, agora vai ser a minha vez de responder aos comentários que vocês deixaram aí, as perguntas, né? Os comentários que... aqui ó. E quem vai estar gravando comigo vai ser a bebê Laura. É, fala oi. Oi, tudo bom com vocês? Mas antes pessoal, de começar esse vídeo, que vai estar muito legal, vamos para um quadro aí que eu e a Anny inventou, que é o Momento Fofura da Bebê Laura, da Bebê Laura. Então vamos para o quadro? Todo vídeo agora pessoal, todo vídeo vai ter o Momento Fofura. Então sempre fica ligadinho que vai ter o Momento Fofura da Bebê Laura, tá bom? Então vamos para o Momento Fofura. Bora! Me, eu, eu Tchau, tchau. O que é isso? Pessoal, a bebê Laura, eu acho que ela vai mimir Olha aqui, olha o jeito dela Então a gente vai gravar Deixa ela aqui, baixo peitinho dela Então pessoal, voltei É que ela dorme no meu colo, ela gosta de dormir no colo do papai dela Então vou continuar gravando A produção ali, que é a Anny, certo? Vai fazer as perguntas pra mim E eu vou responder aquilo que eu puder responder Aquilo que eu não puder responder, eu me calo, brincadeira Então vamos lá pro vídeo, bora! E a primeira pergunta é da Mariana Lima E ela perguntou Você já sofreu algum tipo de preconceito com as suas tatuagens? Ainda mais agora, como pai? Nossa, isso aí eu sofro até hoje Eu acho que um monte de gente que tem tatuagem aí sofre, entendeu? É que nem as pessoas... não é igual as pessoas que é homossexual, todas essas coisas Só que a gente... já é outro preconceito, entendeu? As pessoas olham eu e pensam que eu sou marginal Pensam que eu sou bandido Pensam que eu uso droga, entendeu? A única coisa que eu faço, pessoal É beber um pouquinho, de vez em quando uma cervejinha, entendeu? E... só isso só, entendeu? E é que eu dou muito amor pra minha família Faço de tudo pela minha esposa Pela minha filha Dou muito amor pela minha família Amo muito minha família E é isso, então As pessoas julgam sem conhecer Isso até hoje Até hoje E pra arrumar serviço também é complicado, viu? É... Ela não, é complicado, entendeu? Tem tipo de serviço que eu não consigo, vamos lá Então eu trabalhando assim, igual eu trabalho próprio, né? Pra mim É difícil Tem gente que não quer fazer orçamento comigo Não quer fechar o orçamento, né? Então é complicado Próxima pergunta A próxima pergunta é do Lucas Moreira Ele perguntou Se você pudesse tomar uma dessas pílulas, qual você tomaria? A do amor, da saúde ou do dinheiro, a riqueza? Ah, pessoal Amor eu tenho Eu tomaria da saúde, entendeu? Saúde pra mim e pra minha família Pra mim e pra minha família Saúde pra mim e pra minha família Porque eu acho que dinheiro a gente conquista, entendeu? E outra coisa Dinheiro não é tudo nessa vida, entendeu? Eu acho que quando você tem amor Tem alegria Olha só aqui, ó Tem um... Isso daqui, ó Você... Você todo dia chegar do serviço E você vê sua princesa Você vê a pessoa que você ama Te esperando Isso aqui é um... É um gás pra mim, ó Pra eu conquistar todo dia Correr atrás E é... Isso aí, ó Isso que ela falou Minha mulher falou tudo Isso aqui é minha riqueza Essa e a outra ali que tá falando São minhas... As minhas riquezas, entendeu? E que me dá força de eu conquistar Trabalhar cada dia a mais Me dá vontade de... De correr atrás das coisas, entendeu? Então dinheiro a gente corre atrás e consegue Entendeu? Agora saúde A gente tem que pedir muito a Deus Pra dar cada dia pra nós E agradecer, né? Qual que é a próxima pergunta? A próxima pergunta é da Sarah Santos Ela perguntou Se você descobrisse que tem um filho com outra mulher Antes de conhecer a Anny O que você faria? O que eu faria? É... É... Primeira coisa Antes de conhecer você É... Se você descobrisse... Aí aparecesse agora É... Se você descobrisse que tem um filho, sei lá De seis anos O que você ia fazer? Eu ia sumir E o que eu ia fazer É uma coisa que Eu acho certo E eu acho errado Os pais que não fazem É... Dar amor Do mesmo jeito que eu dou Palauinha Entendeu? Tudo que eu der Palauinha Eu vou dar pra... Pro meu filho ou pra minha filha Que ia aparecer E... Aí eu vou dar amor Vou dar... Entendeu? Não precisa ficar marinhando com o cara feio não Que não vai aparecer não Entendeu? Tem perigo de se não parecer, Reginaldo? Me explica isso de... Me explica isso melhor, Reginaldo Ah, mas se aparecer, Anny A gente não tem culpa, entendeu, Anny? Que história é essa, Reginaldo? A gente não tem culpa, Anny A gente vai criar Vai dar muito amor A única coisa é só que vai ter que dividir os bens Né? Os bens Que não tem muito A próxima pergunta A próxima pergunta é da Maria Júlia Castro Ela perguntou O que você não aceita no seu casamento? Que eu não aceito Eu acho que um monte de gente não aceita é traição Eu acho que ser verdadeiro É a melhor coisa que acontece, entendeu? Não tá dando mais? Não tá dando mais certo? A química acabou? Não tem como nem dar uma apimentada? Não quer mais? Pronto, chega aí, ó Amor, não dá certo? Vamos terminar? Pelo menos sair com amizade Do que sair em confusão, entendeu? Então é isso que eu sempre falo pra Anny Não quer mais? Quer deixar que o Reginaldão solta aí no mundo? Tal, tal Termina, entendeu? Hum, Reginaldão Eu acho, pessoal Que a sinceridade é tudo no casamento É tudo no namoro É a base, entendeu? A sinceridade A pessoa ser fiel Entendeu? Eu acho que é isso que E o resto a gente corre atrás Igual que eu falei Próxima pergunta A próxima pergunta é do Thiago Fraga Ele perguntou Se acontecesse um apocalipse zumbi Hoje O que você faria? Qual seria a sua estratégia de sobrevivência? O que eu faria? Nossa, pessoal Eu amo, amo The Walking Dead Amo tudo que é sobre zumbi, entendeu? Eu gosto pra caramba E o que eu fazia O que eu ia fazer É juntar a minha família, né? As pessoas que eu amo Tudo perto de mim E eu ia, tipo, proteger, entendeu? Eu ia pegar as pessoas mais fortes da minha família Pra procurar alimento, né? Pra comer e tudo Pra trazer pra minha família Então eu ia deixar a minha Anny A minha filha Tudo dentro de casa E eu ia buscar alimento E... E o que mais não? Que boia O barco que você fala Eu sempre falei pra mim Que se acontecesse um ataque zumbi Eu ia pegar eles Ia levar pra praia Tudo Ia colocar num barco, né? Ia... Ia ir pro alto mar, assim Porque aí não corria o risco Aí eles... Lá o zumbi não chega, né? Não, não chega Então a imaginação é fértil, entendeu? E você ia ser o Rick Na vida E eu ia ser o Rick O Rick Pra do The Walking Dead E... Vamos lá, pra próxima pergunta Isso aí não vai acontecer mesmo, né? Fazer o quê? Mas e queria que acontecesse? Ah, eu queria Vai, então Pra finalizar A Ana vai fazer uma pergunta aí Que ela... Que ela... Queira falar Que vocês também Que vocês, mulherada Tem curiosidade Sei lá Mas eu vou deixar Na... Na mente brilhante da Ana Vai lá, Ana Faz uma pergunta Reginaldo O que é preciso Para te conquistar? O que foi preciso Para te conquistar? Porque nem eu sei Nem eu sei Como que eu te conquistei Então fala você O que é preciso Para conquistar o Reginaldo? O que é preciso Para conquistar o Reginaldo? Se você deixa Debaixo aí Seu telefone Que eu vou O que é? A pessoa ser É... Não ser metida Ser ela mesmo Entendeu? Ser... O jeito que é Vai ser normal Entendeu? É... Ser... Tipo assim Eu gosto que seja Delicada Tipo assim Sensual Ao mesmo tempo Safada É... Que venha ser divertida Engraçada Que venha dar risada Junto comigo Fazer palhaçada Que... Que venha Lutar junto comigo Né? É... Correr Lado a lado comigo Venha crescer junto comigo Que... Que venha ser Uma pessoa fiel Uma pessoa sincera Uma pessoa É... Como posso falar? Assim Que venha ser Parecida comigo Entendeu? Assim No sentido palhaça Assim... No sentido que As coisas Estão ruins Mas mesmo assim Pensando que as coisas Podem melhorar Entendeu? Com Deus na frente E... É isso E eu fiz tudo isso Tá... 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 Tá fazendo Né? Tô ajudando ela Né? Olha aqui pessoal Olha só Olha só Não... Não... Papai dela E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Tá... Deixa... Deixa muito joinha Pessoal Não custa nada Vocês deixar o joinha No começo do vídeo No final do vídeo E a gente só pede isso pra vocês Entendeu? Pra deixar seu joinha Você que não é inscrito Se inscreve no canal Muito obrigado pessoal Muito obrigado mesmo A cada um de vocês Que se inscreveram Que a gente bateu 700 mil inscritos Muito obrigado De coração Que Deus abençoe A cada um de vocês A gente não é... A gente não é certo Entendeu? A gente não é tipo... É... Perfeito Entendeu pessoal? Só que ninguém é perfeito O único que foi perfeito Foi Jesus Cristo Só que a gente tenta Alegrar vocês Tenta trazer É... Aquilo que a gente Tá vivendo Entendeu? Que é... Tudo que a gente Tá vivendo Com a Laurinha Todos os desafios Que a gente tá passando A gente tá Compartilhando com vocês Se a gente chama vocês De família A gente tem que compartilhar Todos esses momentos Que a gente vive Com a Laurinha É... Esses desafios A gente tenta compartilhar Com vocês Porque vocês merecem Tá bom pessoal? Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Deixa aí nos comentários O que vocês querem Que a gente faz É... DeliVlog O que você quer Do DeliVlog Tá bom pessoal? Ó, um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tá bom? Tchau pessoal Fica com Deus Tchau 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 Tchau